Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal, um videozinho bacana, agora como vocês podem ver a gente tem uma XV250 Virago Yamaha na garagem, a DR não está mais aqui, eu mandei ela para o Rio, ela está à venda, se alguém quiser dados sobre a DR é só falar aí, e aí agora a gente está com essa viraguinha aí, a ideia é que eu queria uma moto mais leve, começar como eu sempre falo, pelo uso, aqui em Belém é muito tranquilo a cidade, então eu vou no máximo uns 60 por hora na cidade, não passo disso, e quando pego estradas, as estradas aqui geralmente vão até 80 a máxima, então a ideia era uma moto mais leve que a DR, que fosse mais econômica, a Virago teoricamente vai fazer uns 27 com litro, por aí se não fizer a gente vai mexer no carburador até fazer, se não vier a gente passa dos 27, que fosse mais baixa, que eu tivesse um espaço legal para minha esposa, e o banquinho aqui é bacana, a gente já deu uma volta, tem bastante espaço, a gente não fica espremido que nem na DR, na DR a gente ficava espremido aqui, não tem essa. E aí qual é a ideia desse vídeo de hoje? É fazer uma expressão inicial na moto, que eu vou mentir para vocês, na verdade eu já fiz, e eu estou aqui com 30 coisinhas que eu tenho que resolver nessa moto. Eu sou um cara chato, e eu já descobri todas essas, se eu continuar mexendo talvez eu ache mais algumas. E aí, eu vou mostrar para vocês a ordem com que eu fiz a inspeção, e a gente vai fazer junto aqui algumas coisas, repetir para mostrar, e vamos nessa, eu vou dar um pause aqui e a gente continua. Então galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é dar uma checada na bateria e no estator. Para fazer isso, eu vou tirar aqui o banco. Aqui essa moto está com dois parafusos 8mm, eu não sei se são os originais, eu acho que não. E aí, tirando os dois parafusos 8mm, é só puxar o banco para trás, que ele sai. E aí, como é que a gente vai fazer o teste aqui? A gente vai fazer o primeiro teste na bateria, eu vou pegar o multímetro ali, vou botar na escala de 20 volts contínuo, vou deixar ligada aqui a luzinha, que acho que facilita para vocês verem. Dá para ver aí, né? Dá. Aí aqui eu vou medir a bateria com a moto desligada, que é um teste de voltagem da bateria, para ver com quanto de carga ela tem, sem nada. Aí, ela está com 12.2, 12.3, os parafusos estão meio... Aí, pronto, pegou legal, 12.2, né? Aí, agora o que a gente vai fazer? Eu vou dar um pausa no vídeo aqui, vou trocar as garrinhas aqui, para poder ver com a moto ligada. Então, galera, está aí ligado o multímetro, está dando 12.2, dá para ver. Aí, agora eu vou ligar a moto, a gente vai ver quanto o regulador de voltagem está jogando na bateria. Em algum momento, a voltagem vai estabilizar. É, acho que vai ficar por aí. 13.7, 13.7 está bom, né? Vai carregar a bateria tranquilamente, não está jogando uma voltagem de sobrecarga na bateria. Vou dar uma aceleradinha para a gente ver quanto que vai. É, travou em 13.7, mesmo acelerando bastante. Está um valor legal. O regulador de voltagem deve estar legal. Outra coisa que já deu para ver, é que o barulho da moto está bem uniforme, né? O motor dela, graças a Deus, parece estar bom. Vamos abrir isso aqui, já que a gente já está aqui. Bora ver esse regulador de voltagem, né? Para abrir, na vira água, é para puxar para fora aqui. E aí, a parte da frente sai para frente. Cuidado para não quebrar essas partes aqui. Aí, dá para ver o regulador, ele nem está quente. Às vezes, quando o regulador está ruim, ele já esquenta rapidola, mesmo você ter uma ligada a moto pouco tempo. Está com uma fita isolante aqui, depois eu vou dar uma olhada para ver se esse fio terra aqui está bacana. Mas, de resto, a gente já fez o teste aí agora do... Deixa eu desconectar aqui. Então, o regulador de voltagem parece estar bacana. A gente já fez o teste do regulador com a moto ligada, 13,7, um bom valor. A bateria está com 12,3, um bom valor. É uma bateria brand, né? Outra coisa que a gente deve fazer é tirar a bateria do lugar para ver o nível da água. Só que eu já fiz isso. Eu não vou mostrar para vocês agora. Eu vou acabar tirando essa bateria em outra ocasião e eu mostro. Mas o nível da água, como é uma bateria de água, não é uma bateria selada, tem que estar totalmente igual em todos os... em todos os cilindrinhos lá. Beleza? Então, aí fica o teste do regulador de voltagem. Então, galera, a gente vai aqui para o próximo teste, que é o teste da resistência do estator. São testes que dá para você fazer até quando você for ver a moto, se você tiver um multímetro. É só tirar o banco, não é nada demais. Eu fiz em uma das motos que eu fui ver. Eu não fiz nessa porque parecia estar tudo muito bom. E realmente estava. Então, a gente vai botar aqui o multímetro na escala de resistência. Posso botar aqui 200 ohms, né? Está ligado aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Com o multímetro aqui, eu vou desconectar... Eu vou mexer aqui na câmera para vocês verem o multímetro. Eu vou desconectar esse conector aqui, ó. Que é o conector dos três fios brancos. Então, galera, esses três fios brancos são os três... Porque a corrente é alternada, né? Como vai estar gerando a corrente lá no estator, né? Então, aqui, o manual diz que a resistência tem que ser 0,19 ou 0,29, né? Com a moto desligada, né? Você mede aqui a resistência entre os terminais. Ó, está dando 0,5, né? Deveria estar dando 0,19, né? Ou 0,29. Só que esse 0,5 está dando em todos os... É a mesma resistência em todos os três terminais. Então, talvez... Porque você tem que medir cada par, né? Você tem que medir esse par, esse par e esse par, né? Os três pares têm que dar o mesmo valor de resistência. Como os três estão dando 0,5, eu acredito que esteja bom. Por quê? Porque o valor da resistência no manual é para o estator original e a 20 graus Celsius. Aqui a gente deve estar a 43, né? E isso afeta os valores da leitura. Mas como os três estão ok e estão próximos do valor de referência, eu considero esse estator um estator bom, né? Então, galera... É... Continuando aqui, né? A gente testou a voltagem da bateria, a voltagem do regulador e as resistências do estator, que estão ok. Outra coisa que a gente pode fazer visualmente aqui agora é o seguinte. Primeiro, o CDI, né? É um denso. Japão. Eu acredito que seja o original da moto, porque é muito difícil, né? Você encontrar essa marca aí para vender. Os conectores do CDI estão bons. Os conectores da lanterna traseira estão bons, né? Esses conectorezinhos aqui do lado, né? Que estão aqui embaixo. Aqui a gente pode fazer uma expensão visual do chicote. O chicote aqui está todo inteirinho, né? Aqui os conectores também estão todos bons. Não tem nenhum fio descascado aqui, né? Agora, o que eu encontrei, ó... Foi isso aqui. Aqui foram adaptados dois fusíveis faca na moto. Porque os fusíveis originais da moto não são esse e esse aqui, ó. Desculpa, gente. Então, esses dois aqui, ó... São fusíveis faca adaptados. Na moto se usaria aqueles fusíveis convencionais. A adaptação está bem feitinha. Inclusive, essa aqui está bem isolada e essa aqui está feita com os conectores. Eu poderia até tirar os conectores daqui. Só que o que eu percebi aqui, ó... O fio... Deixa eu dar um zoom aqui, porque... Olha lá. Não sei se vai dar pra ver. O fio está... Partindo ali. Então, eu vou ter que dar uma isolada nele. Talvez passar uma solda, né? Ou cortar e fazer o conecto menorzinho. Mas é um ponto de atenção. Não está dando mal contato, porque senão a moto estaria desligando, né? Eu não sei se é o fusível principal ou se é o fusível do farol. Mas... Alguma coisa não estaria funcionando. Por enquanto, eu vou deixar eles aqui pra dentro. Esse negócio já está anotado lá que está na lista. E aí, essa parte, essa expressão visual aqui da parte elétrica, está ok. E o relé de partida fica aqui embaixo, né? Não vai dar pra vocês verem, com certeza, mas... O relé de partida fica ali. Olha, dá pra ver. O relé de partida fica bem aqui, escondido aqui nesse lugar aqui. É meio chato de dar uma verificada nele. Mas ele está quietinho ali, né? E está funcionando, porque a moto liga. E aí, a gente encerra esse primeiro pedaço aqui, parte elétrica. Então, pessoal, continuando aí a parte elétrica, né? Outras coisas que visualmente a gente pode verificar, por exemplo, a ignição. A ignição, ela está ok, ela está funcionando. Está dando contato bacana, mas a chave não fica dentro da ignição. Isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. E não tenho cópia dessa chave. Então, vou mandar fazer a cópia da chave. Outra coisa que a gente já pode olhar visualmente aqui, são as velas e os cabos de vela. Ó, dá pra ver aqui, ó, que o cachimbo está rachado. Eu vou ter que trocar esse cachimbo, porque, por exemplo, em caso de chuva, vai entrar água aqui. Vai dar um mau contato, né? Ela, eu não vi isso no dia, porque a moto estava estupidamente bem lavada. Ela está vazando óleo aqui, né? E esse óleo provavelmente está vazando da tampa de válvulas ali atrás. Eu vou comprar o O-Ring. Eu vou tirar essa tampa de cima aqui pra ver melhor depois. E vou comprar esse O-Ring pra trocar. A vela. A vela. A vela eu tinha apertado, se bem que eu acho que o motor vai estar quente aqui. Não, não está quente. A vela eu já tinha soltado, tá aí, gente? O importante é as velas estarem secas e amarronzadas. Essa aqui, como é que ela está? Ela está molhada na rosca, mas ela está completamente seca. Na parte de cima. Só que ela está preta. Por que ela está preta? Porque a mistura dessa moto está muito rica. E vamos ter que ajustar isso aí na carburação, né? A câmera não está focando direito aqui. Mas aí, por que a rosca está molhada de óleo? Por causa desse vazamento aqui. Esse vazamento aqui faz a rosca sujar de óleo tranquilamente. A vela da frente está igualzinha. Ela está preta e seca em cima e molhadinha na rosca. Já me disseram também que por ter poucas roscas e a rosca ser curta, que isso faz sujar um pouquinho a vela também. Mas aí é uma questão de tempo e dá uma gestada nisso aí. Outra coisa que eu percebi é que ela está vazando um pouco de óleo aqui na junta do tensor da corrente de comando. É pouca coisa. Acho que não dá nem para ver no vídeo nesse caso aqui, mas está um pouquinho vazando aqui. Eu vou ter que trocar essa junta aqui. Do outro lado, o cachimbo está melhor, mas está rachadinho aqui também, mas está melhor. Mas eu vou trocar ele também, vou trocar o cachimbo dos dois lados. As velas estão boas, eu só vou limpar as velas. E as bobinas de ignição... Aí vem outra questão, os cachimbos. Daria para testar o cachimbo tranquilamente. Você desconecta o cachimbo da vela e põe o multímetro no cachimbo, mas eu vou trocar os cachimbos. Então não adianta eu testar o cachimbo. Quando estiver com o cachimbo novo instalado, eu vou testar as bobinas, mas as bobinas parecem estar boas porque a moto está andando muito bem. Quando a bobina não está boa, a moto começa a falhar. Acabei de ver uma coisa estranha aqui, eu não sei o que é isso aqui. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Parece uma borracha meio ressecada, meio estranha. A bomba de gasolina diz o dono que trocou há pouco tempo. Não percebi nenhuma falha de carburação nela. Eu ainda vou verificar isso. Aí vem uma coisa interessante aqui. Essa foi a parte elétrica. A parte elétrica é só isso. Então eu vou ter que trocar os cachimbos, limpar as velas e de resto acho que está ok. E graças a Deus o chicote está bem inteiro, não está picotado, não tem gambiarra. Aí passando para a iluminação. Os piscas parecem ser os originais, estão em bom estado todos eles. O traseiro, depois a que eu fui ver, ele está emendado aqui, está meio com um remendo aqui. Por quê? Porque eu descobri que essa moto caiu para o lado de cá. Ela está com uma marca feia aqui. Está com uma marca aqui. Nada disso eu vi no dia que eu fui ver ela. Porque quando eu liguei o motor e o motor estava muito bem, eu já vi outras viragos aqui em Belém muito difíceis de ter. Todas elas estavam horríveis. Essa aqui era melhorzinha. Quando eu vi o motor funcionando, vi o motor redondo, eu falei, beleza, essa aí vale a pena investir que o motor está muito bom. Espero que se comprove que seja realmente um motor muito bom. Aí aqui está meio raladinho, né? E o farol dela não é original. Talvez o farol tenha quebrado nessa queda, né? E o pior de tudo, que isso, eu realmente fiquei muito chateado assim. Eu não sei se o Donald já sabia disso ou não. Olha ali, não sei se vai dar para ver bem na câmera. Mas está quebrada a manete na embreagem. Quando você aperta a manete que você força aqui, não vai dar para ver porque fica escuro. Mas ela está praticamente arrebentando ali, está praticamente quebrando ao meio. Eu ia ficar sem embreagem. Eu ia simplesmente apertar isso aqui, a manete ia quebrar e a moto ia ficar engatada no neutro, né? E fora que podia dar um pulão, né? Isso aqui é muito perigoso. Então a gente vai ter que trocar essa manete aí. Outra coisa que está quebrada nela é que provavelmente quando essa moto caiu e bateu a manete, deve ter forçado aqui porque a regulagem, beleza, eu consigo enroscar, eu desenroscar aqui. Mas a trava não passa de um certo ponto aqui onde a rosca ficou danificada. Provavelmente na queda. E aí eu vou ter que descobrir se essa manete é a original ou não é e trocar ela. Apesar de que a capinha aqui tem um S de Suzuki aqui, é muito suspeito, né? Então eu vou ter que descobrir que manete que é essa. Os comandos de luz estão funcionando tudo, né? Eu só não sei se são os originais ou não. O afogador não estou precisando usar para ligar essa moto. Sinal de carburação rica. O painel está ok, está funcionando. O odômetro parcial e total. A moto está com 62 mil quilômetros. O bom é que não tem muita dúvida, né? Se são 162 ou 62. Graças a Deus são 62 mesmo. Aqui, tampinha e amarra. Espero que seja o burrinho original. Parece ser, né? É o cabo que parece que não é. Aqui é a manete do freio. Está freando bem a moto. Não posso reclamar do freio, não. Os controles de luz aqui funcionam tudo. Acelerador, piezinho de guidão. O espelho não é o original. Esse espelho é até bom. Dá para enxergar bem nele. O outro lado aqui, não sei se pelo guidão está meio... Porque isso é uma coisa que eu percebi. O guidão está meio torto. Então eu não sei se é o guidão, se é o eixo ou se é a mesa. Depois eu vou ter que desmontar isso tudo. E o espelho não dá para ver nada, porque ele fica torto para dentro e tal. Talvez se eu entortar isso aqui um pouquinho mais para cima, dar uma reculagem, talvez melhore um pouco. Mas eu não vou mexer nisso. Eu não vou andar com essa moto enquanto eu não trocar essa manete da embreagem que está quebrando isso. Aqui o tanque está todo ok. O tanque está muito bonito. A pintura é original ainda. Toda a pintura dela é original ainda. Está até com aquele adesivozinho de cuidado aqui. A tampa do tanque está ok. Aí a gente vai ver daqui a pouquinho o filtro de ar dela. As rodas estão em bom estado geral. Eu não sei se o eixo na dianteira está empenado ou se é alguma questão de montagem da mesa, de rolamento, que eu já vi ali que está meio feio o rolamento. Eu vou ter que dar uma desmontada nisso aqui para verificar. Ela está com um adesivozinho da Harley Davidson aqui que vai embora. Eu vou testar meu soprador térmico daqui a pouco. Tirar isso aqui daqui. O farol funciona tudo, apesar de não ser original. Os cabos parecem estar todos ok. Os cabos dela. Apesar de que eu vou ver aí se o guidão tem salvação ou se não tem. Se eu vou comprar um outro guidão original ou o que eu vou fazer. Eu já pensei várias vezes em comprando aqueles guidões retos. Que nem a nova americana Vestar. Hoje em dia eu uso um guidão reto. O freio está ótimo. Não vi nada de errado no freio. Está tudo muito bonito. Está freando bem. Não parece estar com a roda travada. O traseiro é a mesma coisa. Mas aí uma coisa que eu já verifiquei que na hora também não vi é esse barulho aqui. Isso aqui o dono me avisou que a roda está com... A corrente provavelmente está com o dente preso aí. É por isso que ela está fazendo esse barulho horroroso quando eu vigiro ela. Mas está livre, que é o sinal que o freio não está agarrando. Apesar de que... Eu vou dar uma regulada nele daqui a pouco porque eu não gosto do freio muito folgado. Vou dar uma apertadinha aqui. Os amortecedores são os originais. Essa aqui é outra coisa que... Eu vou ter que mandar resolver. Está arrebentado aqui. Eu acho que isso aqui soltou quando eu voltei para casa porque eu lembro disso aqui não está assim não quando eu peguei ela. Mas essa solda aqui foi muito fraca. Aí eu vou mandar desempenar esse negócio aqui para baixo para poder soltar. Porque se ela estava soldada o escapamento estava forçando para baixo porque ele não sai da posição que ele está aqui. Ele fica preso em vários pontos. Então eu vou mandar entortar isso aqui para baixo para encostar exatamente onde o escapamento já está e vou mandar soldar de novo isso aqui. Fazer uma solda bonita aqui. Mais o que? Deixa eu olhar na lista aqui. Eu vou tirar esse apoio de pés aqui. Eu não gosto disso. Para mim não faz muito sentido. A pedaleira já é muito para frente. Eu que estou acostumado com o trail, né? Eu vou tirar esse apoio de pés aqui mas eu tenho que arrumar duas arruelas porque ele é preso no parafuso da pedaleira original e tiraram as arruelas e não está ali as arruelas então eu vou ter que comprar arruelas novas. O farol. Trocar aquele farol ou botar um original? Talvez, né? Talvez manter esse aí, né? Só que o ruim é que esse farol é a lâmpada de 35 watts e o original da Viraga é 60 watts. Então esse farol aí deve iluminar menos que o da Viraga. Aí eu tenho que verificar os espelhos de retrovisores que eu já comentei com vocês. O paralama. Ele está rachadinho aqui, ó. Aí eu não sei se o rachado é só na pintura, né? Talvez dessa queda ou se ele está com alguma rachadura interna. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que não. Esse rachado está parecendo que está bem sólido. Eu vou dar uma olhada por baixo depois que eu limpar. Né? Mais o quê? Eu tenho que verificar o eixo dianteiro se está empenado ou não. Soldar o suporte de escapamento. Trocar o flexível de freio por aqueles da RCA Motos que são muito bons, né? O AeroKeep para melhorar esse freio dianteiro aí. Vale muito a pena. Já me salvou várias vezes de acidentes, inclusive com o Aburno, recentemente. Junto ao descador do corrente de comando. Já falei com vocês. Verificar o vazamento da tampa de óleo de válvulo. Já falei. Trocar a manete da embreagem. Regular a manete da... Trocar o regulador da manete da embreagem ali que não dá regulagem. O guidão está torto. Pisca traseiro quebrado. Eu vou trocar os quatro. Eu acho que eu vou comprar o da Intruder que é bem baratinho. Se quebrar não tem problema. Esses originais são caros. Eu vou guardar eles. E vai ficar esteticamente mais moderno um pouco a moto. Os piscais são muito grandes. E o laranjão já passou. Muito anos 90 o laranjão. Agora é tudo lente cristal. É mais bonito mesmo. Eu prefiro os cristais. Bora ver como é que vai ficar. É... Mais o que? A frente está desalinhada. Aí eu vou verificar se é o eixo, né? Ou se é alguma outra coisa. O bico da câmera de atraseiro é de 90 graus. Mas isso aqui é uma Pog violenta ali. Alguém... Eu não sei como é que fizeram isso. Se colaram lá dentro. Está um negócio meio esquisito. Não sei nem como é que eu vou tirar depois essa câmera de atraseiro daí com esse negócio que eu acho que isso não sai. Já me falaram que ajuda. Mas se ajuda é comprar uma câmera de atraseiro com um bico de 90 graus. Eu acho que não precisa. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que não precisa. Mas... Avaliar ainda. Copiar a chave da ignição. Fazer uma cópia da chave da trava. Essa moto veio sem a chave da trava aqui, né? A trava está aqui bonitinha, linda, mas eu não tenho a chave. Eu vou ver se eu faço uma chave. A vulsa. Mais do que? Tirar o adesivo do paralama. Trocar os cachimbos da vela. Já falei. Conferir o rolamento das rodas. Já falei. Regular o carburador. Como eu comentei, ela está ligando sem afogador e está a vela preta. Então a mistura está rica. A gente tem que melhorar isso aí. Verificar o cabo do afogador. Como ela está ligando sem afogador, não sei se o cabo do afogador está ruim ou se é só regulagem. Aí eu vou ter que dar uma verificada no cabo do afogador, se está funcionando direitinho. O coletor de admissão. O coletor de admissão está horrível. Não vai dar para ver bem desse lado aqui. Vou tentar mostrar pelo outro lado. Aí, agora vai dar para ver bem. O coletor de admissão está horrível. Está todo rachado. Não está dando nenhuma entrada falsa de ar. Mas ele vai ser trocado mais cedo ou mais tarde. Esse filtro de gasolina aqui. Eu não sei se a Virágua originalmente tem esse filtro de gasolina aqui. Mas ele já está instalado. As mangueiras já estão na posição. Eu vou trocar por um novo. Que eu tenho aí um novo. E a gente vai manter esse filtro de gasolina aí. Já que já está aí. A gente mantém. Se der algum problema. Ele entupia ou coisa parecida. Ou não for legal. Eu tiro. Mais o que? Filtro de ar novo. Essa é do filtro de ar. Vocês vão gostar. Vou chegar lá. Limpar as velas. Trocar o óleo e o filtro de óleo. Que o dono anterior já me falou que ele troca uma vez sim e uma vez não. Que nem eu vou fazer. E já está na hora de trocar o filtro. E verificar as engrenagens do filtro de óleo. As engrenagens da bomba de óleo. Botei filtro de óleo aqui. Escrevi errado. As engrenagens da bomba de óleo. Ficam aqui atrás. Todo mundo que tem virado sabe que pode ser um problema. A moto já está com 60 mil quilômetros. O dono anterior sobre 16 já foi trocado alguma vez ou não. Então a gente vai ter que abrir para olhar. E como as embreagens. A embreagem dessa moto. Eu acho que não está muito boa. Que você acelera e a moto não dá aquela engatada valena. Ela dá uma... Eu estou achando que os discos de embreagem não estão muito legais. Eu estou pensando em fazer o seguinte. Estou pensando em comprar discos da Flin. Que eu sei que são ruins. Abrir. Trocar os discos. E olhar a engrenagem. E aí se precisar trocar a engrenagem. Eu compro discos de embreagem bons. E aí depois abro e faço tudo. Vou ver ainda o que eu vou fazer. Estou pensando ainda. Isso aqui no caso vai se pensar. Eu não vou andar muito com a moto. Até porque ela não está com esse manete bom. Eu não vou arriscar. Então ela vai ficar encostada. Isso não é um problema por enquanto. Mas isso aí vai ser a primeira coisa que eu vou atacar. Verificar os discos da embreagem. Engrenagem. E conferir o estado do pinhão. Que eu vou fazer agora. Não fiz ainda. A gente vai gravar aí. Infelizmente tem que tirar isso aqui. Para poder tirar a capa do pinhão na viragem. Eu acho meio besta. Mas é assim que é. Pelo menos eu acho. Aí eu vou tirar isso aqui. Agora a gente vai ver o pinhão. Como é que está. A cabeça desse parafuso está horrível. Vou tentar usar a chave de impacto. Aqui para ver se eu consigo tirar. Sem estragar nada. E eu vou ter que bater na posição que a câmera está. Vamos ver se vai sair. Vamos ver. Então, galera, olha só. É por isso que você tem que usar uma ferramenta boa. Olha a cabeça desse parafuso. Não tá bonita. Se eu fosse usar a chave convencional, eu só ia estragar o parafuso e não ia tirar. Vocês viram que eu tive que dar três porradas com a chave de impacto pra poder sair, né? Então, assim, são ferramentas que se você tem, você resolve o problema sem criar um problema maior. E agora o que eu vou fazer? Depois eu vou trocar esse parafuso ou por um sextavado ou por um Allen, pra ficar mais fácil de tirar. Eu odeio o parafuso Philips em moto. Eu acho que isso não faz o menor sentido, mas tudo bem. Chave de impacto, senão você não resolve o problema. Vou continuar soltando ali. Tá gravando. Tá gravando. Então, galera, tirei o de baixo aqui, a mesma coisa. E aí, para tirar o último, eu vou tirar isso aqui primeiro. Então, galera, aqui eu tô tirando o parafuso do pedal. Eu vou lembrar mais ou menos onde esse pedal tava pra poder manter a... Ah, ele tem uma marquinha aqui, com sextavada na marquinha. Bora ver se depois eu consigo botar ele no lugar, né? Igual. E aí, agora eu vou poder tirar esse último aqui. E aí, agora eu vou tirar esse último aqui. Bom, galera, depois de soltar os parafusos e tirar aqui a capa do pinhão, não tô gostando muito do que eu tô vendo, não, porque tem muito óleo aqui. Eu tô vendo óleo, eu não tô vendo só graxa, eu tô vendo óleo. Ali é óleo, tá vendo? Pode ser só óleo da corrente, que espirrou em volta aqui, né? Pode ser algo pior. Felizmente, pelo que eu tô olhando aqui, o eixo do pinhão parece estar em bom estado. Não parece estar desgastado nem nada, né? Felizmente. Pelo que eu tô vendo aqui. O pinhão aqui já tá meio gastadinho já, tá começando a enrolar pra trás aqui o pinhão. O pinhão vai lhe trocar. A coroa parece que tá boa, mas o pinhão já vai lhe trocar. Mas como a corrente tá ruim, eu acho que essa moto vai ganhar uma relação nova aí. Eu vou ser muito sincero, eu achei a moto com uma relação muito curta, né? Eu talvez colocaria um pinhão de 17 dentes aqui na dianteira, mas eu acho que não tem espaço. Eu acho que não tem espaço pra um pinhão de 17 na dianteira. Eu teria que talvez procurar uma coroa dois dentes maior, ou um dente maior já faria uma boa diferença pra moto. Eu achei ela muito curta, a relação dela, quando eu andei nela, né? Eu vou ter que limpar isso aqui tudo, né? Eu vou ter que limpar isso aqui tudo e talvez dar umas voltas com ela sem a capa pra poder ver aonde que tá vazando óleo, se tá vazando óleo, ou se não tá vazando óleo e isso aqui é só óleo da corrente. Tem um calhamaço de graxa ali que eu vou ter que tirar tudo, né? Mas a princípio tá muito bonito, o eixo aqui tá muito bonito, a estria tá perfeita, a estria do eixo aqui. Essa parte eu não tinha olhado, tá, gente? Eu tinha olhado muita coisa, aquela listinha que eu tinha feito, eu tinha feito a listinha toda, mas essa parte aqui eu não olhei. Essa parte aqui a gente tá vindo junto. A capa tá perfeita, tá inteira. Só limpar ela. O eixo aqui parece que tá bom. As estrias duas estão ótimas. Tá tudo muito sujo. Eu vou ter que lavar isso aqui, muito valendo, assim. Não vou fazer isso agora, não, confesso. Beleza, galera? Então, esse vídeo vai ficar por aqui, né? É aí as minhas impressões iniciais dessa virago 250 aí que eu acabei de comprar. No geral, eu tô feliz com a compra, porque aqui em Belém tem poucas viragos, tem muito poucas viragos. Eu fui ver quatro. Uma tava um lixo completo, assim, muito ruim, muito ruim, não tinha como. A outra tava boa até. A pessoa queria até menos na moto, queria 8 mil. Só que a elétrica da moto não tava tão legal, pelo que eu vi, os fios não estavam tão bacanas. Tinha muita coisa estética na moto pra fazer, né? Muito detalhe estético na moto. Essa aqui, felizmente, parece estar muito pouco mexida. E o que foi mexida foi até bem caprichosamente mexida, né? A parte da elétrica ali, né? Eu não tô vendo nada nessa moto que foi feito um serviço porco, mecânico. Não tem. Isso, essa moto não tem. E é uma moto que tá com muita coisa original, né? Os amortecedores, o tanque, tá tudo direitinho, né? Ah, esqueci de mostrar pra vocês o filtro de ar, gente. A melhor parte do vídeo. A melhor parte, né? E o resto, tá tudo muito inteiro, né? Pela lista que eu fiz ali, aqui não tem vazamento nenhum, não percebi nenhum vazamento aqui. Quer dizer assim, eu não acho que vai ser muito difícil restaurar essa moto pro melhor dela, não. Aí, galera, vamos ao seguinte. Faltou só um detalhe aqui, o filtro de ar, hein? Essa é a melhor parte. Bora atacar esse cara aqui. Então, galera, pra tirar o filtro de ar da moto, A gente tem que, em primeiro lugar, tirar um parafusinho Philips que tem aqui atrás, soltar uma abraçadeira, que ela já tá solta, tá? É um parafuso Philips que você coloca a chave aqui pela frente e solta. Aí ele tem dois parafusos Allen. Eu não sei se os originais são Allen, mas o que tá nessa moto são Allen, né? Eu vou tirar esses dois parafusos Allen agora, né? E vou tirar o da frente, que fica aqui embaixo. E aí é só puxar ele que ele sai. E aí aqui tem uma mangueirinha que tem que tirar. Tem que soltar essa mangueirinha aqui, ó. Aí pronto. Tá aqui fora do ar, a caixa do filtro de ar, e agora a gente vai abrir essa tampinha aqui. Então, galera, agora a gente vai tirar os dois parafusos aqui da caixa de ar, daqui e daqui, e vai abrir ela. E aí, ó. E o da frente. Aí, tirando esses dois parafusos, a gente consegue abrir a caixa do filtro de ar aqui. É só puxar. E aí, galera, eu acho que os cardíacos que se preparem saem da sala. Olha o estado desse filtro de ar. Eu tenho medo até de respirar perto disso aqui. Eu vou até gravar de outro ângulo para vocês verem melhor. Gente, olha o estado disso. Demais, né? Isso aqui não é aberto há muito tempo. Mas põe tempo aí. Muito tempo. Tá mofado. Tá sujo pra caramba. Esse é um dos motivos da moto estar com a mistura rica. Assim que eu botar o filtro de ar aqui, a mistura da moto já vai ficar mais pobre, porque não passa ar aqui. Olha o estado desse filtro. Beleza, galera? E aí a gente encerra aí a inspeção inicial da Virago 250. Vimos que tem uma pancada de coisa para fazer. Nada muito do outro mundo, na minha opinião. Eu ainda vou dar uma limpada melhor ali no pinhão para ver se essa sujeira está só da corrente mesmo, né? Se não... Aí já começar a encomendar as coisas para ela. Eu já encomendei um bagageiro. Já encomendei os pneus. Apesar do que o pneu do dia traseiro está bom, o dia inteiro está ruim. Vou encomendar um kit de relação novo já, né? Para trocar tudo. O pinhão não está muito legal. A coroa talvez esteja, mas... Encomendar um kit, um kit, né? Um kit de relação para ela. Trocar esse filtro de ar aqui. Comprar um filtro de ar novo. Vou aproveitar para comprar os cabos todos e deixar de reserva aí em casa. No tamanho original. E depois resolver as besteirinhas. Tirar o adesivo, né? E tal. Tem muita coisa aí para frente que a gente vai mexer nela. Não é hoje. Hoje eu não vou mexer mais nada nela, né? Na verdade eu só vou botar essas coisas todas de volta na moto, né? Para deixar ela montada. Eu ainda tenho algumas coisas para tentar mexer na burga. Mas eu não sei se eu vou mexer hoje ou não. Né? Mas eu preciso tentar terminar aí. Pelo menos montar a burga de volta para começar a mexer na virago. E aí semana que vem, com certeza aí durante a semana vai ter vídeos aí da moto. Talvez eu troque os piscas durante a semana, que para mim é tranquilo de fazer. Beleza, galera? Espero aí que vocês curtam, né? Para a galera aí do grupo da virago aí. Já deixar meus agradecimentos aí para a galera que por acaso assistiu o vídeo. Vocês já me ajudaram bastante aí ao longo dos anos aí com dicas, né? Com informações. Se eu cumprir essa virago num estado que eu considero mais para bom do que para ruim. Né? Porque vocês já me ajudaram aí ao longo dos anos aí com as informações. E aí agora vocês também estão me ajudando aí para tirar as dúvidas aí, né? Ver o que é original da moto e o que não é. E ir trocando as peças conforme é necessário aí. Beleza, galera? Um abraço aí para todo mundo aí que já assiste o canal há mais tempo também. E vamos que vamos. Agora a playlist nova aí, virago 250, vamos deixar essa moto tinindo. Vai ficar que nem esse filtro de ar aqui. Só que o novo, né? Não esse. Beleza, galera? Um abraço aí. Até a próxima. Até o próximo vídeo.